Fiquei com pena dela Era uma veterana, inalada e baiana Era sempre a primeira Sem recordação de bronze Que ganhou na praça onze Detendendo a mangueira Sem recordação de bronze Que ganhou na praça onze Detendendo a mangueira E hoje em seu rosto vejo Lágrimas derramar Tá marcado, seu destino é penal Em seu peito Já não tem voz pra cantar Nas cadeiras da velha baiana Não tem mais ginga pra sambar Fiquei com pena dela Que olhava da janela Vendo a escola passar Com os olhos rasos d'água Não suportando a mágoa Do que acabava de avistar Era uma veterana Era uma veterana Inalada e baiana Mas tá marcado Seu destino é penal Em seu peito Já não tem voz pra cantar As cadeiras da velha baiana Lá não tem mais ginga pra sambar LALAYA, LALAYA, LALAYA